Fala família, alguém já te parou na rua no meio do nada e começou a contar história? Foi isso que aconteceu com a Juliana e a dona Bernadette. Um dia, caminhando em Laranjeira, não o bairro do Rio de Janeiro, mas a cidade histórica em Sergipe, Bernadette parou a nossa entrevistadora Juliana e começou a contar histórias sobre a cidade onde nasceu, cresceu e criou seus 10 filhos. Essa história você pode ouvir aqui no Pode Tudo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Pode Tudo, um podcast para quem não é convidado para podcast. Carregava o fato da cabeça. O papai batava 8 e 2. Eu e ela por aí. Chegava na feira, não tinha quase nada. A gente botava na casa de hospitação e usava tudo o dia. Bernadette, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A gente está fazendo aqui como se fosse um programa de rádio, mas chama podcast. É que agora não é mais no rádio, não é na internet. Agora é tudo na internet, não é só que eu venho que você é na internet. E ali a gente quer ouvir histórias de pessoas comuns. Não é o povo que está na Torre Rizinho, que já é famoso. E a senhora estava contando uma história que aqui nessa região dava muito enchente, não é? Dava muito enchente aqui. Porque tem um rio ali embaixo. É, tem um rio ali embaixo. E aqui chove muito? Chove, chove agora porque parou, né? Agora chove, é chove. Agora não está de São Paulo não. São Paulo, a gente vê. Chega está lavada de água. Eu pego no jornal. A senhora vê lá no jornal, né? É. Aí eu pego. E a senhora aprendeu a nadar aonde? Aqui no rio. É? É. Como foi a primeira vez que você entrou na água? Aí? Estou aí entrando. Entrando era pequenininha? Era assim, morrer a bolsinha já. E sempre, já se acordou não? Não. Eu tinha forva. Tinha forva. Ficava e tinha pó debaixo d'água. E a senhora entrava na água com o tempo? As amigas? Não, eu fazia. Às vezes as meninas. Onde pescavam? Pescavam? Pescavam, pegavam a... Pescavam, pegavam a... Começam o urlu. Saíam daqui sete horas. Saíam daqui... Chegavam daqui sete horas da canoa. Chegavam daqui quatro horas da manhã. Minha nossa senhora. Caralho, comecim e camarão. E levavam pra onde? Pra casa. Pra comer? É. E qual desses que a senhora gostava mais? É? Qual desses que a senhora gostava mais? Todos? É. Fumiam. Sururu? Sururu da muqueca. Ei! Tá, e a senhora sentou da muqueca? Camarão... E sopado de camarão. Com quiabo. Que coisa mais deliciosa. Siri! Fazia o cuscuz de manhã. Comia o cuscuz. Oh, dona Bernadette. Eu pegava muito o Siri. Pegava muito. Era tal vaca ali. E a senhora... Teve quantos livros que a senhora faz? Deu tudo com cuscuz? Criei tudo. Tá tudo criado aí. Ninguém não morreu de nada. E nunca fui... Pra porta, assim... De juiz. Pra dar parte do filmeiro. Pro pai d'água. Não. Eu mesmo me virava. Eu mesmo me virava. E até aqui eu tô me virando. Foi desde que minha comadinha... me aposentou aqui na igreja. Me aposentou no cuscuzai. Qual é a igreja mesmo? A igreja da... De São Benedito. É. É uma igreja católica. É. E a senhora é católica. É. Muito bem, dona Bernadette. E a senhora... Dos filhos todos... Moram todos aqui em Laranjeiras? Não. Um tá... Dois tá lá de... Matava muito. Orlando. Matava muito burro. Uhum. Aí depois... Pra caçou. Aí ele pegou... Foi pra... Onde é lugar? Tá. 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 Onde eu vou montar? Santa Catarina. Santa Catarina tá lá. Tá muito. Tá ganhando bem. É. Eu tenho uma nora que vem de lá. Tá. E ela vem sempre... Eles vêm sempre aqui. Não. Às vezes ela foi... Ela foi e depois veio pra passear. E o filho da senhora vem muito aqui? E a senhora? A senhora vai lá? Não é telefona. Eu falo com ele. Fique... Fique aí com Jesus, meu filho. Jesus lhe abençoe. Cuidado da vida. Meu filho nunca me deu trabalho. Que coisa é isso. Meu filho nunca me deu trabalho. Estudava. Nunca tive uma queixa de uma diretora, de uma professora. Deve ser chamada. Tem quantos netos? Aí? Tem quantos netos? Olha aí. Um, dois, três, quatro estão tendo ali. Aí não tem mais. É uma opção. E os outros filhos? Tem dois lá em Santa Catarina. E os outros moram todos aqui. É. Daquilo da senhora. É. Mas tem um que vem. Já tá aqui. Já tá aqui fora. Pra quê? Vem aqui. Tá aqui na Laranjeira. Não sei se é aqui. O prefeito não dá emprego nenhum. É. Promete que não dá. E o que mudou daquele tempo pra casa? Eu sei. Ele cortava a carne. O Orlando cortava a carne. A mulher ia vender mais ele. E depois fracassou. Fracassou, pronto. E aqui era feira. Era uma feira do mercado. Agora passou pra... Lá por coisa. Foi o nome do lugar. E a senhora tinha barraca na feira também? Não. Nunca tinha. Nunca tinha. Mas criou os filhos? Criou os filhos. E na base do cuscuz, na base do ciri, do camarão, da mufeca? De fato. De fato. É ela. Sozinha. Até hoje. Eu limpava o quintal. Eu limpava o quintal sozinha, carregava o lixo. Isso é que eu deixei ele limpinho. Limp, limp, limp. Tudo isso eu fiz. Botava água do rico naquele tempo. Não tinha aguento nada. Não tinha aguento nada. Olha a gente aqui ali. Passa muito gente aqui. É tudo família. Não. É aquela também. Aquela de estacionamento. Aí eu limpava o quintal. Carregava o lixo da cabeça. Tirava paia de bondadeira pra lavar o fato. Fazia tudo. Eu fazia tudo. Tudo isso que eu fazia. Lavava a casa quando tinha água encadada. Olha só. É. Botava água do rico pra lavar a casa. A senhora gosta de morar aqui na Marvajeiras? Eu me criei aqui. Você criou aqui a vida inteira. A senhora tem quantos anos, na verdade? O que vai dizer? A senhora não sei lá. A senhora fez o meu aconvento. Sei. Não tem nada. Não tem que saber também não. Por favor. Agora me diga uma coisa. A senhora morou esse tempo todo aqui na Marvajeiras. Acho que o tempo ficou diferente. A feira mudou de lugar. Porque a feira toda a vida prestou aí no mercado. Toda a vida prestou. O mercado caiu. Aí passou pra passar de evento. É tão ruim. A pessoa tá aqui. Tô ruim. Vai passar pra fazer evento. A gente tá aqui hoje dentro de uma festa. Tá tendo uma festa aqui na cidade. Essa festa tá cheia de gente. Lá pra baixo. Tem as músicas. Tem um pessoal no teatro. Olha, festa aqui já presteu. Agora não preste mais. Por quê? Sou esse vagabundo. Lemendo, meu irmão. É. Conta aí pra mim. Sou esse vagabundo. A senhora nem vai lá? Os vagabundos, os vagabundos. Tá confusão? É. Tá demais. Lá pra meia-noite. E qual festa que era boa que a senhora gostava? Hein? Qual festa? É o Natal. O Natal aqui era ótimo. Era aquela ruma de gente na praça. Todo mundo vinha-se embora. Carnaval. Carnaval. Era bom? Do meu tempo era que eu saía. Do meu tempo que eu saía. Eu botava pra lá. Conte um pouquinho desse tempo que eu queria te ver. Eu tava carnaval. Eu batia no peço do arro, batia no fogo. Não era danada. É, era. Mas depois, pra cá todos, sim. Eu tô cansada. Eu preparei. Carnaval aqui, no tempo da senhora, já tinha esse pessoal que dança? Tipo as taeiras, o cacumbi. Tinha cacumbi. Tinha muito cacumbi, taeiras, quem dança. É que o cacumbi era mais homem, né? Que dança. É, saí. Tem algum desse que a senhora dançava? Não. Não, nunca dançava. Nenhum desse? Só assistia? Ou brincava? Não, só assistia. Do ver da rua, saia na porta, pra olhar, depois ficava fazendo. A senhora conhece alguém que dança até hoje? Não, o pessoal que eu conheço mora tudo da moçuca. Eu queria saber um pouquinho da moçuca. Ah, não sei quanto a mãe. Tem que ver longe daqui? É, longe daqui. Porque a moçuca é um quilombo, né? É. E mora muita gente lá. Mora muita gente. É, mora. E lá, tem umas mulheres também que vivem catando surungum, que vivem a festa, né? É, é. Então, é um hábito aqui, né? Que as mulheres catarem, de viverem das planilhas. É. Não tem alguma história desses planilhas que a senhora queriam me contar? Não. Quando eu sou dos filhos, na época das festas, você não estava na porta, namorava. Ih, eu nunca namorei. E como é que teve dez filhos sem namorar? Eu saia por aí, né? Que lindo. É, né? Você se fantasiava, nunca mandava. Sim. Na cidade aqui teve muita festa, né? Sim, teve muita festa mesmo. Seus pais... Não, meu pai é morto, foi minha mãe. E eles são daqui da região também? É. Meu pai é de São Cristão, mora com uma mulher lá de São Cristão. Aí depois, ele pegou, foi sua mamãe, morou com uma caveira e foi. E aí, foi assim que eles chegaram aqui no Alegência? São quantos irmãos? São quantos irmãos? Irmãos? Tem um que o carro pegou, o carro pegou e me caiu, porque está aqui na minha vida da dona. Eu levei lá para a escola, eu levei lá para a escola de Isabel, não, para a cirurgia. Eu levei lá para a cirurgia, eu levei lá e os negros só, só balançando a cabeça e não via da igreja. Faz muito tempo? Faz. Aí, ele morreu 11 horas da noite. Aí, eu cheguei outro dia para... Eu já sei que ele está aqui, mas ela está no LN. É, ele morreu. É, ele morreu. É, ele morreu. É, ele morreu. Só era a senhora e esse irmão? É. Irmão, só tenho... Só tenho Maria que está já morrendo. Ela é mais velha que a senhora? É, mais velha. Já está lá morrendo numa cama, se puder sair lá em que está fundando nela. É a filha, é aposentada também. Tem o neto que mora ali em cima. É, eu agora estou trabalhando. E tem o neto também que mora lá em cima da... Boa noite. Tem o neto que mora lá em cima da cemitéria. Tem o netinho só dela e o resto é tudo por aqui. E o que a senhora sente mais saudade do que o que a senhora que... Rapaz, eu vou dizer, eu vou dizer... Eu não tenho saudade nenhum daqui de Naranjo. Nenhum prigo. Eu! Esses povos... Aquelas pessoas depois que estão tocando a bomba... É falando a vida dos outros. Morei só do tempo em Salvador. Mais um pai de Cristina. Morei mais de cinco anos lá. Depois de 14. Eu vim embora. Tem que pular. E aqui a senhora disse que tem muita... O povo gosta muito de fazer fofoca na cidade, né? Ele gosta de fazer muita fofoca. Ele gosta. E a senhora faz o quê? Quando chega uma fofoca perto da senhora? Eu fico. Não gosta muito. Não. Eu disse assim... Se quiser rar aqui, vim, que borra. Pega a corda, bota o que fez todo esse fofoca. Quando morrer, eu quero só fazer gangorra. Dona Bernadeste. Então, João, aqui em Laranjeiras, é bom? Já prestou. Já prestou? Já prestou. Agora prestou mais não. A senhora já dançou muito fofoca? Eu? Não gostava? Eu gostei muito. Gostava, quando era nova. Depois deixou de gostar. E qual é o sonho da senhora? O sonho? É. Eu tenho meu sonho, sabe o quê? É de como é? De... Fazer o jogo. Hã? Fazer o jogo da... Nesse dia aí que jogo. Na loteria? Na megacena? É. No outro dia eu fico consentindo. Às vezes eu vou pra feira pra comprar o papel e não compro. Aí não vai ganhar. Como é que faz? Não vai tentar. Só de outra vez. Só de outra vez. Só de outra vez. Quando me der na cabeça, quando eu pensar, sonhar, pensar, eu... Agora a gente tá falando de um sonho assim, uma coisa que a gente queria que acontecesse, né? É. Coisa que a gente gostaria. É. Mas sonho quando a gente dorme a noite. A senhora sonha muito? Não. Não se lembra. Só sonho de ganhar dinheiro. Doente? Doente. 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 Doente.